Estou aqui de novo com vocês, meus amigos, ah, notaram um número muito impressionante. O copo de Nescau. Olha aqui, Nescau, filma aí, filma aí. Nescau, ó, Nescau, ó. 2.0. Bem lembrado. Sem respirar. Sem respirar. Ah, não. Tá acabando. Vai acabar. Só se fala. Só se fala. Esse pouco parece que não vai acabar nunca. Sexta. Agora peida. Ah. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.